Atenção papais e mamães, nesse sábado tem o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. A hora é essa de vacinar as crianças, né Bárbara Mitoso, ao vivo com a gente novamente. Olá Mariana, é isso mesmo, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde para falar sobre a semana de intensificação vacinal, que está acontecendo desde segunda-feira e vai até sábado, dia 31, que é o dia D dessa intensificação. Eu estou aqui com a diretora do Devai, de Censa, que é a Marinélia Ferreira. Ela vai falar um pouquinho sobre essa semana, na verdade, de intensificação. Quais são os tipos de vacina que os pais podem levar suas crianças para tomar nessa semana? Bom dia, nós estamos oferecendo essa semana, fortalecendo ainda mais a oferta de todas as vacinas de zero a menores de dois anos. E entre essas, nós temos a pentavalente, a tripse viral, hepatite A, rotavírus, enfim, todo o quadro vacinal que atende essa faixa etária. Olha só, o objetivo é realmente para que essas crianças estejam imunizadas, né, desse tipo de doença. Nós estamos aí há mais de 200 dias, né, isso? Sem nenhuma, na verdade, nem notificação, né, sem um caso confirmado de sarampo, viu, Mariana? Então, é muito importante, realmente, que os pais levem suas crianças para poder vacinar, não é isso? Na verdade, esse serviço é justamente visando que não seja reintroduzido o vírus de sarampo, como aconteceu o surto ano passado, e que as outras doenças imunopreveníveis não retornem para a cidade de Manaus. E olha só, papai e mamãe que estão aí assistindo, não tenha medo de levar sua criança, talvez ela até chore um pouquinho ali por conta da vacina, mas vale a pena, não é verdade? É muito melhor a criança ter um choro momentâneo por conta de uma injetável, né, que a maioria das vacinas são injetáveis, do que ela adoecer posteriormente e bota em risco toda a saúde da sua família e da nossa sociedade e da cidade inteira. Obrigada. E quais são os horários de atendimento do esporte? Bem, nessa semana toda, todas as salas municipais estão abertas, elas funcionam de 8 às 17, sendo que nós temos 10 unidades que funcionam até as 21 horas, e no sábado teremos 148 salas municipais da área urbana, que funcionarão de 8 às 12. Olha só, Mariana, olha só você que está aí em casa, então, essa é uma boa oportunidade de levar sua criança para poder tomar essa vacina e ficar imunizada aí de várias doenças. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Crianças de seis meses a menores de um ano acordou, tomou o cafezinho da manhã, tomou a mamada, leva para o posto aí para vacinar, porque a vacinação acontece aí de 8 ao meio-dia, como informou a Bárbara Mitoso. E ainda falando de saúde, gente, o Brasil tem 20 milhões de fumantes, segundo o Ministério da Saúde. Esse número já foi maior, né? Vem diminuindo aí a cada ano. As proibições para evitar o fumo em locais fechados acabou contribuindo para isso. Vamos ver. A lei que proíbe fumar em ambientes fechados foi sancionada em dezembro de 2011. A punição para quem descumprir a lei é para o dono do estabelecimento e não para o cliente fumante. Mas as placas de orientação acabaram ajudando na diminuição do número de fumantes. O dono do estabelecimento não é obrigado a manter uma área para fumantes dentro de um restaurante, por exemplo. Mas fica a critério dele, por exemplo. Aqui nesta área, se algum cliente desejar fumar, pode utilizar essa área que fica externa. Mas, como a gente pode perceber, não tem ninguém aqui. É que o brasileiro está cada vez mais consciente. Tanto que o Brasil ocupa o primeiro lugar como o país que mais combate o tabagismo. Nos últimos 10 anos, o número de fumantes no Brasil diminuiu 36% de acordo com o Ministério da Saúde. Alguns estabelecimentos oferecem áreas ao ar livre para quem deseja acender o cigarro. Neste período, o produto ficou 20% mais caro. Apesar da redução no número de usuários, de acordo com o Ministério da Saúde, 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. A Associação Brasileira de Restaurantes é a favor da lei e também ajuda na fiscalização. No começo até foi bem complicado, essa lei é de dezembro de 2011, mas já está bem adequada dentro dos estabelecimentos de restaurantes e bares. Hoje é dia nacional de combate ao fumo e eu estou aqui ao vivo com o doutor Bernardo Medeiros, é cardiologista. Bom dia, doutor. Obrigada por estar aqui conosco. Para falar, eu sei que é difícil parar de fumar, né? Muitas pessoas, realmente os fumantes que já fumam há muitos anos, realmente têm grande dificuldade de parar de fumar. Mas, às vezes, a gente fala assim, ah, infartou, morreu do dia para a noite, não é bem assim, não, né? O fumo causa coisas terríveis no corpo do ser humano, né, doutor? Explica para a gente. Terríveis. O cigarro, ele contém cerca de 4.500 substâncias, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas duas em especial são as grandes vilãs. Um é o monóxido de carbono, que é o mesmo que sai do escapamento do carro. Ele agride diretamente todas as artérias do corpo, né? De forma imediata, de forma aguda. Então, assim que o indivíduo inala, ele vai para as artérias e causa uma lesão endotelial direta. E a segunda é a nicotina, que ela atinge o cérebro em cerca de 10 segundos, é responsável pela sensação do prazer, do cigarro, né? Mas que também, de forma aguda, faz com que as artérias fiquem constritas, que elas se apertem. Isso resulta em uma elevação da pressão arterial de forma imediata também. Quem fuma um cigarro agora, nos próximos 30, 40 minutos, vai ficar com a pressão mais alta por isso. E a nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde a droga mais nociva e mais viciante do mundo. Isso que eu ia falar. A questão do vício, né? Essa dificuldade que eu falei no começo da nossa entrevista, de as pessoas largarem o fumo. Hoje há métodos, né? A gente vê aqui no mercado esses adesivinhos. Muita gente fala que não funciona muito, porque a pessoa realmente, quem fuma há muito tempo, sente essa necessidade do cigarro. Mas há orientações aí de como essas pessoas podem parar de fumar? Claro, claro. O adesivo, a balinha de nicotina, o chiclete, seja lá os comprimidos, os antidepressivos que podem ser utilizados para segurar um pouco a fissura, né? A abstinência. Mas o mais importante são duas coisas. Primeiro, é o indivíduo querer parar de fumar. E segundo, acompanhamento profissional especializado, né? Psiquiatra, psicólogo, podem e devem auxiliar quem quer parar de fumar. Então, é preciso procurar aí, né? Um especialista, um psiquiatra, um psicólogo. Com certeza. Porque realmente vem daqui, né, doutor? A gente tem imagem de um órgão, de um fumante, do não fumante, é isso, produção? Bota aí na tela pra mim. Olha isso, doutor. E aí, hein? O que falar dessa imagem? É, é uma imagem chocante, né? Mas que mostra realmente à esquerda um pulmão saudável e à direita um pulmão impregnado, né? De substâncias acumuladas durante alguns anos com o uso do cigarro. E lembrar que o cigarro, ele é um dos grandes fatores de risco pra doença cardiovascular, que é o que a gente acabou de falar. Então, infarto, derrame, entupimento de qualquer artéria. E é a principal causa de morte no mundo. Mas também é fator de risco pra inúmeros cânceres, inclusive o câncer de pulmão. Doutor, normalmente as pessoas que fumam, a gente vê aí que elas têm dificuldade de respirar, né? É uma respiração ofegante, tem dificuldade aí, às vezes até de caminhar, de subir uma ladeira, de subir uma escada. Imagina praticar uma atividade física que a gente precisa, de fato, pra manter a saúde. Por que que isso acontece, hein? É, o cigarro a longo prazo, ele causa uma doença que chama doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele vai causando uma alteração do parênquima pulmonar, que ao longo do tempo vai cursando com essa falta de ar. Então, você veja bem como que é um ciclo vicioso ruim. Você fuma, você aumenta o seu risco cardiovascular, você aumenta a sua pressão de forma imediata, você aumenta a sua chance de câncer, você diminui sua capacidade física, você deixa de fazer exercício físico, você se torna sedentário, você fica obeso. E aí é um conjunto de fatores que é a famosa bomba relógio. Doutor, a gente vai encerrar essa entrevista fazendo um alerta pras pessoas que estão nesse momento assistindo a gente, né? As pessoas que querem se livrar aí do cigarro, mas que infelizmente não conseguem a orécia, né? É, a notícia boa disso tudo que nós estamos falando é que nunca é tarde para fumar. Tem alguns estudos que mostram... Para parar de fumar. É, para parar de fumar. Desculpa. Vamos parar de fumar. Tem alguns estudos que mostram que o indivíduo que para de fumar hoje, daqui dois anos, a chance dele ter uma doença cardiovascular reduz de forma que ele fica quase igual a quem nunca fumou. Então, aquela história, se eu fumei a vida toda, para que eu vou parar agora? Não, vale a pena parar agora também. Vale muito a pena pela sua saúde, pela sua vida, doutor. Muito obrigada aí pela sua participação aí. Olha, gente, termina sábado aí o prazo para renegociação de dívidas com a Superintendência de Habitação do Amazonas, a SUAB. Olha só que boa oportunidade, hein? A gente vai falar com a Cheia Evna, é isso? A Cheia Evna vai trazer essas informações para a gente? É? Vamos lá, Cheia. Olá, Mariana. Vou lá para você com essas decisórias, notícias. Estou de volta e agora para falar sobre a SUAB. Os credores que ainda têm débitos com a SUAB em relação ao parcelamento dos apartamentos poderão quitar suas dívidas nesta semana com até 100% dos juros que estão sendo cobrados, né? Os contratos ativos e inativos de Manaus e Itacoatiara, do Maitá, Parintins, Quari, Manicoré e Maués poderão ser feitos pelos parques do município e também por telefone. Aqui na capital, os contratos poderão vir aqui na sede da SUAB, que fica na Alameda Cosme Ferreira, até o dia 30 de agosto. Excepcionalmente, no sábado, poderão ser feitos aqui na sede até as 12 horas. Então, para você que tem aí um débito com a SUAB, poderá quitar sua dívida com até 100% dos juros tirados da sua conta. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Shea, por mais uma participação ao vivo com a gente. Olha, gente, a gente já agradece a sua participação hoje aqui no 6 Horas Notícias. Muitos telespectadores com a gente aí nessa quinta-feira, tanto na capital, em vários bairros, em várias zonas da capital, quanto no interior do estado do Amazonas. Eu já tenho fotos aí, Manu, dos meus telespectadores, para mostrar. Vamos passando as fotos, porque tem muita gente aí mandando foto para a gente. Olha, mostrando no café da manhã, me fazendo aquela invejinha branca, né, que eu ainda não tomei café, mas tudo bem. E olha, tem muita gente aí, tanto na capital, nos bairros da capital, pessoal indo para a escolinha, antes assistindo a gente, as crianças, né, as pessoas antes do trabalho também ligadinhas no 6 Horas Notícias todos os dias. A gente agradece demais essa audiência, essa companhia de vocês aqui conosco, viu, gente? Muito obrigada. Olha essa princesa aí, é filha de um funcionário lá da Câmara, muito meu amigo, um beijo para ela, viu? E um beijo para todo mundo que participa com a gente amanhã, às 6 da manhã, ao vivo. A gente volta a se encontrar aqui na telinha da TV em Tempo pelo SBT Amazonas. Um beijo, gente, até lá.